Quando você ouve as palavras lenda e folclore, quais são os primeiros personagens que surgem na sua mente? Mula sem cabeça, Saci Pererê, Curupira, Matinta Pereira, Loira do Banheiro... Pois é, esses nomes representam boas histórias do nosso folclore. Entretanto, ainda assim, há outros personagens que a maioria desconhece, mas que são bastante populares nas pequenas comunidades e vilas do interior do Almapá. Como, por exemplo, a lenda que vamos te contar agora, sobre uma mulher que se transformava em porco. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Andrei Cunha e este é o canal Free Drone e sejam muito bem-vindos. E antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar em gostei caso goste do vídeo, de compartilhar com seus amigos para que eles possam assistir também e deixar nos comentários aqui embaixo o que você achou do vídeo. E agora, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. A lenda da velha que virava porco. A velha curandeira Sebastiana morava na Vila do Cruzeiro, lá pelas bandas do município de Amapá. Sua fama de curandeira vinha de longe, desde a mocidade, quando diziam que além de curar muita gente através de ervas e orações, também tinha o poder de se transformar em animais das mais variadas espécies. Beirava seus 70 anos e seu corpo era curvado pela idade. Suas mãos, de unhas compridas, assemelhavam-se a garras, formando um aspecto assustador que afastava os moradores da vila do caminho que levava à sua casa. Com a velha Sebastiana, morava sua única filha, Mariana, de aparência completamente diferente de sua mãe. Era de uma beleza angelical, a pele macia como algodão e lindos olhos escuros como a noite sem fim. Embora muito linda, não havia pretendente para desposá-la, já que na vila comentavam que ela também viria a ser uma bruxa como a mãe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O destino, no entanto, costuma pregar muitas peças. E foi assim que o cearense João de Assunção, cansado de trabalhar de sol a sol em sua terra e ver as plantações morrerem de sede, resolveu buscar melhores dias, chegando à vila do Cruzeiro, disposto a plantar mandioca. Foi durante um árduo dia de trabalho que conheceu Mariana, na beira do riacho, quando foi buscar água. Foi paixão à primeira vista. João se aproximou e tentou puxar prosa e logo conseguiu um tímido sorriso de Mariana. Os dois passaram a se encontrar todos os dias ao cair da tarde à beira do riacho e começaram a namorar. Mas Mariana, que tinha muito medo de sua mãe, preferiu que o amor ficasse em segredo. E aí, que era? Oxe, diga lá, homem. Tô sabendo que tá namorando com a Mariana? Hum? Por que tu quer saber, homem? Não, não, mano. Não é pra essa besteira. Tu sabe, né, que aqui na vila os pessoal dizem que a mãe dela é uma bruxa, que a mãe dela vira porco. Hum, deixa de besteira, homem. Isso daí é pura mentira. Vamos logo trabalhar o que é. Bora? Vamos embora? Foi então que certo dia, a caminho do roçado, João foi atacado por um porco do mato. Era um porco descomunal, peludo e muito veloz que o atacou. O cearense, ágil, conseguiu escapar do animal. Mas o incidente voltou a acontecer nos dias seguintes. Sempre que os namorados se encontravam, o porco surgia, feroz, atacava o agricultor, que por muitas vezes mudou de caminho. Mas sempre foi em vão. Percebendo que sua vida corria perigo, João comprou um facão. Afiou a arma cuidadosamente, preparando-se para o próximo encontro com o animal. No dia seguinte, depois de encontrar com sua amada, seguiu o caminho de casa. Na primeira encruzilhada, como havia previsto, lá estava o porco. Grande, peludo, com mandíbulas poderosas e prontas para o ataque. João não se intimidou e iniciou uma batalha feroz, enquanto com o facão tentava sangrar o monstro. E se mostrava osso duro de ruer. Quando pensava que estava perdido, João conseguiu, com a ajuda de Deus, cravar a faca nas ancas do animal, que como um louco, correu para o mato, sumindo na floresta. No dia seguinte, ainda temeroso, João foi encontrar a sua Mariana. A qual lhe comunicou que não poderia ficar na beira do riacho muito tempo, porque sua mãe, quando descourava uma caça, tinha caído sobre a faca e sofrido um ferimento profundo. Não, não, mano, é pessoal besteira. Tu sabe, né, que aqui na vida o pessoal diz que a mãe dela é uma bruxa, que a mãe dela vira porra. Só então João descobriu que quem o perseguia era a velha Sebastiana, transformada em porco, com ciúmes da filha. História bem legal, né? O nosso folclore é muito rico e deve ser preservado. Só que para isso acontecer, nós temos que continuar passando essas histórias aí, de geração para geração. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece de clicar em gostei e divulgar para os amigos. Assim, você nos incentiva a continuar produzindo mais vídeos como esse para vocês. Dá essa força aí para a gente, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficarem até o final do vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu! Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fiquem todos com Deus e até a próxima.